Meu cinema, meu cinema Música 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 E aí amigos do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou trazer a quinta missão do Crysis 2, continuando o detonado Então vamos lá Ligar a camuflagem Vamos pegar a Sniper desse Zé aqui Cadê a Sniper? Pronto Tomar cuidado pra ninguém ver a gente Aqui em baixo a gente vai pegar munição Pronto Passar por trás aqui Passar por trás aqui Deixa eu matar aquele cara ali primeiro Esse aqui Esse aqui Pronto Acabou Aqui de cima vai dar pra gente Vem a vaga Vem a vaga Cadê o cara? Sumiu Não, não, não. Vamos passar por aqui Vamos passar por aqui Achei que vai ficar mais fácil Vamos passar por aqui é a iniciativa vou passar por trás o vesgo Pronto Ixi Nossa eu nunca passei aqui por cima cara Olha só Vamos deixar eles ai Cali Nossa quase que eu ramelo Meu deus Eu esqueço que eu to jogando veterano Qualquer tirinho que eu tomo já Fico zoado Acorda ai malandro Corre, 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 corre Corre Corre, vamos passar aqui em baixo Pronto Nossa explodiu alguma coisa não sei aonde Opa Chegou na hora certa filha Vou dar uma munição aqui, o que que tem aqui? Granada Demorou 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 demais Vamos ver quem ganha então Pronto Vou pegar essa metranca aqui Ele vai ficar um pouco mais lento Caramba tem mais ainda, você não morreu filho da puta Você quer Você quer Acabar com o meu vídeo Eu não posso morrer Não é que os caras entraram aqui dentro? Isso só acontece nos meus vídeos Pelo amor de Deus Pronto Aqui vai ter mais inimigos Ativar a camuflagem Colocar aqui Lockhart Quero copias de tudo Aqui eu vou chegar Metendo bala Não to nem ai A gente tem que destruir ali ó Pronto Zero One O seu target está no labo de guarda Agora pegue ele Entendido senhor Bom aqui não tem jeito Eu vou ter que usar a minha Sniper Bom aqui não tem jeito Olha o cara meu amor É o estilo ó Olha só a perninha dele Ai 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 viu Cadê o helicóptero Helicóptero Desculpa E acertado E aí Calma filho Calma 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 O que é que está chegando? Ele está perto! Volta! Volta! Volta o objetivo! Seja o helicóptero! Seja o helicóptero! Seja o helicóptero! Não devem ser! Seja procurando. Está fora de algum lugar! Seja o helicóptero! Seja o helicóptero! Toma Vamos esperar que a barra de energia voltar Pera aí Cadê você? Cadê você? Não! Pronto, usando a blindagem aqui Não tem jeito Então é importante usar ela Aqui, os caras vão subir de novo Não esperar não né Pra deixar adiantado o trampo Precisa da sniper pra matar os caras ali em cima Tá atirando aonde, meu filho? Sempre tem o cagueta né? Sniper! Opa, tem um cara aqui em cima O cara é blindado né? Só ele que não morre Puta, aqui Aqui do lado Do lado esquerdo Tem... Tem munição Tinha um cara ali cara Cadê ele? Pronto Vou matar aquele cara ali pra eu não... Ter problema É agora que tem que tomar cuidado Porque se tomar um tiro certeiro você morre Pronto Pronto É só isso que tem que fazer Agora é só esperar Descer aqui Descer aqui Vamos por baixo Escute Eu estou enviando coordenadas Para o suco Aqui vai ter um cadeado Vocês... Dão um tiro sutil Aqui também É superannuated CriNet stock Devei a saída Quando eu quito Não é tão poderoso Que o que no labo Mas... Tem que fazer Tem que fazer Agora a gente tem que subir aqui Porque a gente vai atravessar Pro outro lado E a gente vai precisar Vim aqui Aqui vai ter um inimigo. 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 Patentado pela companhia de Hargreave Rasch. Sim, aquele Hargreave. Ele desenvolveu a coisa. O Profit era o Spec Ops. O Hargreave o recrutou para usar o vestido. Mas ele foi AWOL. Ficou de volta de uma cidade semisane. E então... Veja isso? Essa é uma subrutina viral, correndo no vestido de vestido. É como um código vivendo, e é... Não sei... É como se está se recrutando para acomodar algo novo. Um bilhão de dados, talvez. A minha melhor ideia? O que você está procurando aqui é o biocodamento para algum tipo de vacina. contra o espore. Temos que fazer isso decodado. E eu não posso fazer isso aqui. Eu só não tenho o poder de processar. Eu pego ele. Deixa eu ligar minha televisão do futuro aqui. Olha só. Meu Deus! O único lugar em New York que essa coisa existe é no Hargreave, na Ilha de Roosevelt. O Prism. E isso é miles na cidade. Seria suicídio tentando chegar lá agora com os 7... Fica embaçando aí, mano. Vambora, vambora. Fica embaçando aí, mano. Vambora. Vambora. Eu estou secavando as portas. Eu vou pegar o escapador. Vambora! 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 Eu estou fechando as portas. Eu vou pegar o escapamento do fogo. Vambora! Eu estou fechando um cara educado, né? Eu estou fechando um cara educado, né? Toco a campainha. Vambora! 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 Você está fechando lá? Você ouviu isso? Eu vou pegar uma olhada. oi oi pronto nossa até que enfim o cara o cara é bom oi pronto meu deus do céu nossa esse diálogo com o cara demora demais mas é isso ai quinta missão finalizada rato de laboratório espero que vocês tenham gostado do meu vídeo avalem e se inscrevam no canal deixem um favorito ai para ajudar na divulgação um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo Falou oi 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 oi